João Vieira Borges conquistou pela primeira vez o primeiro lugar do pódio no Rally de Portugal Histórico. Depois de um terceiro lugar em 2016 e um segundo no ano passado, o piloto chegou à liderança ao volante de um Porsche Carreira 3.2 de 1985. Um resultado sofrido conseguido com uma melhoria gradual ao longo dos quatro dias de prova. Vieira Borges aproveitou alguns erros dos adversários para ascender ao primeiro posto, seguido de Yves de Fronde, revencedor da edição anterior, e de Michel de Crémet, que foi perdendo terreno ao acabar o Rally sem embraiagem. À semelhança do ano passado, o pelotão partiu do Casino Estoril rumo à Figueira da Foz pela estrada da Serra da Boa Viagem. Daí seguiu para Lousada um dos percursos em estreia neste Rally e um dos mais aguardados pela população para a primeira prova de regularidade. Seguiu-se Fav com os participantes a passarem pelo Confourque e o Parque da Pedra Santa, antes de seguirem para o Parque Fechado, em frente à Câmara Municipal de Braga, outra das novidades desta 13ª edição do Rally de Portugal Histórico. É um Rally Portugal Histórico, hoje em dia um dos rallies históricos mais famosos do mundo. É um rally que traz cá cerca de 120 concorrentes, dos quais 90% são estrangeiros, e que adoram, e que vêm, e que voltam. É uma prova extremamente difícil, muito dura, muito técnica. Estão cerca de 90 inscritos, 50% ou 60% dos concorrentes são estrangeiros. Tenho um parque automóvel absolutamente fantástico. É um rally muito duro para estes carros, são bastantes dias. São muitos profissionais que não aparentam, mas os navegadores são profissionais de muitos pilotos que é que estão, que querem ganhar o rally. É um evento importantíssimo para a Federação e para os automóveis clássicos em Portugal. Mas como nem só de novidades se faz o rally, Sintra voltou a ser o grande momento da prova com as especiais noturnas na serra, assim como o slalom no Autódromo do Estoril que encerrou o rally. A exibição foi um dos pontos altos do Estoril Classic Week e contou com a participação de dois antigos campeões do mundo de rallies. Miki Biazion pilotou um lance a delta integral igual ao que o levou a três vitórias consecutivas no rally de Portugal e dois mundiais, enquanto Blomkvist esteve ao volante de um Aldi 4. Miki Biazion Miki Biazion Miki Biazion Miki Biazion